Tropa de elite High tech Hoje nóis tá no comando O jeito dessa mina Vira a mente dos malandres Seu beijo é mais gostoso Do que o uísque 12 anos Uou E vira a mente dos malandres Yeah Melhor que o uísque 12 anos Essas mina me aticelas Tão sem limite Por fora é marrentão Mas coração humilde Nós hoje é seleção No jogo melhor time Tamo tipo Neymar No campo dando trip Coração de pedra, rolê com os papel Fumaça na planta e bronzeando o céu Nessa noite sana doce que nem mel E ela só quer prazer Não tem mansão, mas o conforto Eu vou te garantir Banco de couro, teto aberto Pra se divertir Sem querer te enrolar, mina Nas curvas do seu corpo viajar, vou pra cima Quando chegar em casa excitada, tu me liga Não vou me chatear se convidar a sua prima Que com certeza não vou demorar Porque só de pensar em você Essa vibe me estica Foi só uma noite de momento O jeito dessa mina vira a mente dos malandros Seu beijo é mais gostoso do que o uísque 12 anos E vira a mente dos malandros E vira a mente dos malandros E é melhor que o uísque 12 anos Essas mina me atiça, elas tão sem limite Por fora é marretão É só no freio É só nos pano, é só no ouro É só nas pratas De rolê na quebra Carro com as gatas Batendo de pitugo V8 de suspensão É só no freio É só no freio Hoje nós tá no comando O jeito dessa mina vira a mente dos malandros Seu beijo é mais gostoso do que o uísque 12 anos E vira a mente dos malandros E é melhor que o uísque 12 anos Essas mina me atiça, elas tão sem limite Por fora é marretão, mas coração humilde Nós hoje é seleção no jogo melhor time Tamo tipo Neymar no campo dando drible